Qual que é o seu segredo pra você converter mais e melhor? Quer mandar um beijinho pro pai e pra mãe? Estamos aí, é! Eu acho que eu fui tudo agora! Começa? Pode! Bom, eu acho que o meu diferencial... Não, começa de novo! Pode! Gente, o que eu vou falar, meu Deus! Pra ele falar e... É isso! Tá na cadeira? Tá na cadeira, hein? Tá à vontade? Mais ou menos! É, então, é porque graças a Deus ninguém tava olhando pra mim, que eu tava que nem uma pessoa assim olhando pro nada, mas é só isso, gente! É isso? Não, foi não, foi tranquilo! Foi tranquilo! Você acreditar naquilo que te faz bem Me dá um sorriso, por favor? Ai, justo, né? Cadê o clareamento? Imagina, eu nem sou ansiosa E o Leonardo ainda me deixou por último Vai ser a última, só pra morrer um pouquinho É, tô bem Tá Foi difícil? Não! Mas você tá com vergonha É, eu tô com vergonha Eu ia dar um último recado Como assim, um recado? Tô brincando É uma pegadinha final Ah, meu Sorriso Um, dois, três Peraí que eu vou tirar mais uma Agora... Mas nem contou o três Já tirou mais uma Gente, vocês querem que eu coloque o... Como é que fala? A lista telefônica? Igual a gente tirava fotos 3x4 Vocês lembram disso? Eu tenho que falar meu nome ou não? Só começar a falar Pode falar Só falar Eu faço assim Meu segredo é esse e tal Tá, deixa eu só começar Deixa eu só pensar como eu começo Rapidinho O seu segredo pra você motivar a equipe Pra converter mais? Ai, peraí que situação Só que é muito... Olha, dá pra ir escrevendo O pessoal fica nervoso, né? A gente pensar Sei lá A gente trava, gente Talvez tá tudo assim Você não consegue, né, falar Tchau, tchau